Fala galera, Daniel na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, como vocês leu aí, hoje eu vou demolir essa montanha. Mas não vai ser tudo não, hoje nós só vamos pegar só o pedregulho, porque nós estamos precisando para as obras que nós estamos fazendo aqui. Para prender os villagers, que vocês não viram ainda. Então vou tentar pegar o máximo de pedregulho que der aqui. E é isso aí, bora para a time-lapse. E é isso aí. 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 E é isso. E é isso aí. 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 E aí Mil milhão de anos depois. Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Derrubando essa montanha. Só peguei só os pedregulhos. Como vocês podem ver. Deixei terra, carvão e cascário. Aí veio até aqui, ó É mais ou menos naquela altura ali, ó Essa parte aqui E aí vocês vão mostrar quanto que deu de pedra lá É isso aí, já deixa seu like Que deu trabalho, foi 12 horas Quebrando essa montanha Aí, ó Um baú cheio Dois Três baú cheio E mais esse aqui, ó Isso aí, quase quatro baú cheio É isso aí, galera Já deixa o like pra fortalecer e até a próxima Valeu!